E o motivo todo mundo já conhece a cada quatro anos ele aparece E o motivo todo mundo já conhece após as eleições ele desaparece Quem não conhece um político assim, né? Que aparece a cada quatro anos e lembra da nossa quebrada só na hora de pedir voto Mas projeto que é bom? Nada Mas você tem olhado como sua região aparece nas propostas desses candidatos e candidatas a prefeito? Oi, eu sou o Paulo Talarico e estou em Quarentena O podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias Para saber as propostas dos candidatos e candidatas da Prefeitura de São Paulo sobre as periferias Fizemos um levantamento exclusivo A gente analisou todos os programas de governo dos aspirantes da Prefeitura da capital E percebemos que a menção da palavra periferia ou da variação periférico vem subindo Este ano, as 14 propostas registradas na Justiça Eleitoral citam o termo periferia 208 vezes O triplo do que foi na eleição de 2016 O maior número de menções foi encontrado no plano de governo de Guilherme Boulos, do PSOL Com 66 referências e 62 páginas Já Gilmar Tato, do PT, citou periferia 63 vezes, mas tem 152 páginas de propostas A palavra apareceu três vezes nas propostas de Bruno Covas, do PSDB E uma única vez por Celso Russomano, do Republicanos Já as candidatas Marina Elou, da Rede, e Joyce Hasselman, do PSL Mencionaram a periferia 24 e 13 vezes, respectivamente Vale lembrar que a quantidade de vezes em que a palavra periferia ou periférico aparece em um plano de governo Não necessariamente representa a quantidade de projetos para essa população O candidato pode apresentar propostas que tenham influência para essas regiões, mas sem usar esse termo Porém, a quantidade de menções é importante de ser acompanhada Pois são uma forma de ver quais são as propostas e poder cobrar as promessas depois da eleição Todo esse levantamento foi feito por mim e pelo Cleberson Santos Que é correspondente da Agência Mural no Capão Redondo Para ele, o maior interesse pelos planos de governo pode ter motivado o crescimento Do número de aparições da periferia nos projetos Eu sempre achei o plano de governo mais interessante no momento de escolha do candidato Acho que ele oferece melhor as propostas do que a propaganda E atualmente é mais que os debates até Ali está as propostas mesmo, sabe? Não está só ataque aos outros candidatos Então acho que eles perceberam que os eleitores também têm interesse nesse conteúdo E por isso que eles esqueceram em relação à última eleição Para saber mais sobre o assunto e também como as periferias apareceram nos planos de governo de cada candidato É só acessar o site da Agência Mural agenciamural.org.br E confira a nossa matéria Lá você também tem um link para cada uma das propostas Por aqui a gente segue em quarentena Desejando que todo mundo vote com sabedoria Este podcast contou com produção de Ana Beatriz Felício Edição de Wagner de Alencar E edição de áudio de Juliana Santana O apoio é da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil Por fim, lave sempre suas mãos E se for sair de casa, não esquece da máscara A Covid-19 ainda está por aí Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí